Eu cronico, tu cronicas, nós cronicamos. O livro digital Cronicar é o resultado do curso de leitura crítica e produção textual para os servidores da UFSC, que exercitaram diversos gêneros discursivos. A turma do primeiro semestre de 2011 publicou 28 crônicas, entre elas, três que vamos conferir agora. A turma do primeiro semestre de 2011 publicou 28 crônicas.